Oi, gente! Eu sou a Lumarinho e hoje eu vou dar uma dica pra vocês, assim, na verdade, duas dicas. Principalmente se você vai a Paris pela primeira vez. A primeira dica é você fazer realmente aquela visão geral da cidade com aquele ônibuzinho vermelho, normalmente ele é aberto em cima, tem os fones de ouvido, onde eles vão falando sobre cada atração turística. Eu acho interessante, você consegue, assim, entrar no clima da cidade e, ao mesmo tempo, assim, ir assimilando cultura, um montão de coisa. Eu adoro fazer. Eles, inclusive, colocam uma musiquinha, sabe? Ah, Champs, eles dizem, é muito legal, você entra no clima. Agora, quando eu estive, agora, pela última vez em Paris, eu fiz uma experiência sensacional. É um outro ônibus, esse ônibus, ele não é aberto, ele tem a parte de cima, mas ele é fechado com vidro. Então, você consegue ficar no quentinho, observar todas essas atrações também, mas, ao mesmo tempo, degustar a gastronomia, assim, francesa, né? É muito legal. Eles fazem, assim, um menu degustação, o ônibus é totalmente adaptado pra um restaurante. Você pode, inclusive, fazer combinação dos seus pratos com vinhos, ou, se você não quiser, você opta também pelo vinho que você quiser. Enfim, gente, é uma experiência legal, porque se você quiser fazer durante o dia, é legal, porque, às vezes, o tempo tá muito frio, é impossível ficar lá em cima, no ônibus aberto. E, se você quiser fazer à noite, você tem a oportunidade de ver Paris, assim, com todo o brilho das luzes, né? Os projetos de iluminação que eles fazem nessa cidade são belíssimos. Chamam muita atenção pra toda aquela parte dourada, pros detalhes, pra essa arquitetura neoclássica que faz de Paris uma das cidades mais belas do mundo. Então, é uma experiência que eu super recomendo. Você escolhe almoço e jantar, vai ser sempre uma boa pedida. Afinal, Paris é Paris, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri